Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você não está inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. No vídeo de hoje eu trago para vocês novamente a escova Heflon. Eu já testei ela aqui no canal com o cabelo molhado e a proposta que eu tenho para hoje é alisar o meu cabelo com essa escova, com o meu cabelo já seco. Ó, este é o meu cabelo atualmente. Quando eu deixo ele secar naturalmente, eu lavei meu cabelo ontem, então hoje ele está super seco e eu vou testar aqui com vocês agora se essa escova consegue alisar meu cabelo do jeito que ele está agora. Então, vem comigo! Eu vou separar meu cabelo para que eu consiga ter um resultado melhor, eu consiga trabalhar meu cabelo inteiro. Eu gosto sempre de dividir meu cabelo assim. Eu não faço muitas divisões, tá gente? Então, do jeito que ele está aqui, eu já vou começar a escova. Ó, já deu uma alisada aqui na mecha que eu passei. Gente, eu acho que eu não falei no vídeo, no primeiro vídeo que eu faço o teste dela com o meu cabelo molhado. Essa escova, ela é super leve, ela é muito leve mesmo, ela é ótima e ela esquenta pra caramba. Então, daqui a pouco vocês vão começar a me ver segurar a mecha com a toalha, porque esquenta bastante. Tchau! 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 Gente, é isso mesmo! Tchau! 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 começar a soltar porque eu acho que tá bom eu tô quase terminando ó a diferença e tá aí agora pra separar separei inventando como eu comentei aqui eu consigo pegar tá gente de boa meu cabelo não e aí e aí e aí e aí olha só que maravilha eu toda vida usei escova numa mão secador na outra e eu sempre comecei igual eu faço aqui mas quando eu chegava na frente já tava o cabelo seco eu tinha que molhar porque se eu não molhasse não alisava e olha essa escova gente essa escova é sonho é liberdade porque eu não preciso lavar meu cabelo e sair correndo pra fazer escova antes que ele seque então pra mim isso aqui tá sendo liberdade e aí pronto agora sim gente fala a verdade outra pessoa não é não me sinto outra pessoa e assim eu não tenho progressiva no meu cabelo inclusive meu cabelo tava quase na cintura e eu cortei pra tirar progressiva que eu tinha então eu não tenho progressiva que esteja ajudando também também não passei nenhum nenhum produto antes com o cabelo do jeito que eu lavei do jeito que secou e olha como alisa super bem agora é só passar um reparadorzinho de pontas e é isso aí bom eu já falei aqui quase terminando o vídeo que essa escova pra mim significa liberdade gente agora eu me sinto livre é um investimento assim que vale muito 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 a pena eu sinto que eu me libertei do secador e é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curte se ficou alguma dúvida escreve nos comentários que eu respondo vocês essa escova eu comprei ela em novembro eu comprei na black friday pra pagar mais barato eu paguei um pouquinho mais barato mas paguei foi em novembro a gente tá terminando o mês de julho então não faz um ano ainda quando fizer um ano eu volto pra falar pra vocês como que tá as condições dela o que eu tenho em mente pra quando ela fizer um ano é ir na loja filmar todos os detalhes dela eu espero que até novembro as lojas já estejam abertas que toda essa confusão mundial já tenha sido resolvida mas se em novembro não tiver eu espero mais um pouco mas a minha proposta é essa então eu vou na loja eu vou filmar todos os detalhes dela as cerdas dela novinha na loja e depois eu filmo a minha pra gente ver a diferença se ela continua bacana se tá esgarçada é isso aí gente então eu vou ficando por aqui até a próxima tchau opa esqueci de mostrar ó a gente começou tava no vinte cinco dez menos de quinze minutos gente porque eu parei pra conversar e não molhei a hora que eu terminei mas pode colocar aí menos de quinze minutos pra fazer a escova com o cabelo seco é um pouquinho mais rápido do que com a escova com o cabelo molhado porque aí a escova tem um trabalho de secar e alisar então é isso agora sim eu fui tchau e aí e aí e aí e aí